Bato o transporte público desde o meu primeiro mandato, desde 2013, quando a gente começou a discutir a licitação desse transporte público, eu sempre questionei. E vou continuar assim, sendo coerente com as minhas ações no meu mandato e defendendo o que eu acho que é o correto. Não é correto a gente continuar com o transporte público da forma como está. Não é correto a gente estar aqui e ver para cá o vice-prefeito, o ex-secretário de Finanças, diz o que diz e a gente fica calado. Nós temos que ter aqui a nossa altivez e vamos permanecer assim. Como sempre disse o prefeito Pessoa, a Câmara Municipal é um poder autônomo, independente e que age em harmonia com o executivo. E essa harmonia, ela vai se manter. Agora, a harmonia não é só você dizer amém ou fazer as defesas ou se esconder na hora de discutir um problema. Nós vamos continuar assim e todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é quem.